Me digam um piti Boa, um player Ai, eu te desmoço, né? Me digam um piti Uhum Ten novo level, chapter 3 Neighborhood Neighborhood Easy Easy Zviaciu easy Let's go Let's go Now, you can do it What do you want to do? Don't go What? Yes How many is? Okay E aí E aí Ok, eu acho uma coisa Ela é uma mãe E aí Ela é uma mãe E aí Eu tenho uma mãe E aí E aí Chico, onde você iria? Onde você iria? Onde você iria? Chico, onde você iria? Onde você iria? ZAM! 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 Thank you. Espera, estou aqui no botão? Não. Eu posso iria? Não. Eu posso iria? Não. 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 Você iria ver? Você iria estar ali? Sim. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Como você iria ver nisso. Eu quei quei tudo Amor 관ica, amoraná não, amoraná não! Amori, am depression, amor! Não há um ar. Não há um coral, amorã. Não, 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 não. Não particame, né? Nemo ir πına... Quero, quero ajudar A paz é doze 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 Mai... O gate é doze Bravo! Tu é o que eu pratime! E você? Não é isso. Eu vejo que você tem mais. Nogo que você não ganha. Onde tamo? Onde? Znão, se não, Rúsa, né? Tchau! 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 O mamá Rania Pomóż mi Rania 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 Eu quero te ajudar. Rania, você tem que subir. Você tem que subir. Tem que subir. Rania... Você tem que subir. Como eu quero poder. Você tem que ir de casa. A ele vai ficar sem liso. Vou voltar. Vou voltar. Vou voltar. Com ele para a casa. Vora, a sua mãe. Não sei Não sei Eu vou dar um pouco de calça Eu vou dar um pouco de calça Sim Eu vou saber se vai fazer o que vai fazer... Mas eu não sei... Não... Eu vou saber como o que... Não... 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 Eu vou saber o que é o que é o que é o que é. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O que é isso? Se inscreva no nosso canal e se inscreva no nosso canal e ative o nosso canal e ative o nosso canal.